Tá conversando com um rapaz aí, falou pra mim que você vai mostrar onde é a sua tatuagem. Ah, então você quer ver aonde é a minha tatuagem, né? Você quer ver aonde eu fiz minha tatuagem, né? Tá vendo aquela rua? Você vai reto, vira à esquerda e você chega lá no estúdio. Não, ele falou que você me mostrou onde é a tatuagem. Onde você fez uma tatuagem, não de onde é. Aonde eu fiz a tatuagem é o estúdio do meu primo. É o estúdio do primo dela. Mas não é essa caminhada que eu queria, não, mano. O mundo é dos... Do esperto, então, eu sou trouxa, então? É, não, você tá falando que você tá falando. Então me dá meu dinheiro. Então calma, mano, eu vou devolver, você tá todo nervoso, mano. Você tá metendo a mão na minha cara ainda? Não, não, calma aí, calma aí, mano. Você é muito estressadinho, mano. Posso, cara, você tá me tirando pra se eu me chamar aqui? Ah, com licença. Me arruma dez contos que você vai lá e ela vai te mostrar onde ela fez a tatuagem. Em dez, né? Gente, beleza. Cola lá aí, boa sorte. O que vai acontecer aí, velho? Pode falar que eu sou truta. Vai na pé. Ele falou que você fez uma tatuagem e tal, que você me mostraria. Ai, você fica louco. Eu também mostro, tá bom? Ó, deixa eu te mostrar. Tá vendo aquela rua ali, ó? Você vai reto e vira à direita que você vai sair no estúdio do meu primo. Estúdio de tatuagem. Eu fiz lá, fala que foi a Jaque que indicou que você vai ganhar um descontão, tá bom? É, mas deve ter alguma coisa errada, porque ele me falou outra coisa. Mostrou? Mostrei. E aí, que mostrou? Pera aí, eu não entendi o que eu acho. Não, você deu o dinheiro que você quis, eu não falei que ele ia mostrar corpo, nada, não. Você acha que ia mostrar o meu corpinho aqui na rua? Você chega do nada assim, pega o dinheiro do seu... Não, pera aí, mano. Não, eu te falo. Pera aí. E aí, João Kleber? Beleza? Ô, Toninho. A Jaque fez uma tatuagem. E aí, Jaque? Que você vai ver só onde foi, hein, João. Toca, cara. Ai. Ô, Toninho, ô Toninho, ô Toninho, ô Toninho, ô Toninho falando, quer ver? Ah, toca, hein? Nave? Então, a pegada é o seguinte, mano. Ela fez uma tatuagem num lugar, mano. Mano, se ela te mostrar, você vai endoidar. Vai pirar. Vai pirar, mano. Tem um custo aí. Qual que é? De quadra? Skin desconto aí, ô, né? Não, o que tem é skin aqui, ó. É difícil, né, velho? Pola na grade e fala, o seu brother ali, ó, Toninho tornado. Vai lá, ela vai te mostrar o bagulho. Ela já tá ligada como é que funciona. Tá conversando com o rapaz aí, falou pra mim que você vai mostrar onde é a sua tatuagem. Ah, então você quer ver aonde é a minha tatuagem, né? Você quer ver aonde eu fiz minha tatuagem, né? Tá vendo aquela rua? Você vai reto, vira à esquerda e você chega lá no estúdio. Não, ele falou que você me mostrou onde é a tatuagem. Onde você fez uma tatuagem, não de onde é. Não, aonde eu fiz a tatuagem é o estúdio do meu primo. É o estúdio do meu primo. É o estúdio do primo dela. Mas não é essa caminhada que eu queria, não, mano. O mundo é dos... Do esperto, então eu sou trouxa, então? É, não, você tá falando que é a tatuagem. Não, não me dá meu dinheiro. Então calma, mano, eu vou devolver esse tatuado nervoso, mano. Você tá metendo a mão na minha cara ainda? Não, não, calma aí, calma aí, mano. Você é muito estressadinho, mano. Os caras estão me tirando, então você me chama aqui. Ah, com licença. Me arruma dez contos que você vai lá e ela vai te mostrar onde ela fez a tatuagem. Tenho dez, né? Gente, beleza. Bola lá aí, boa sorte. O que vai acontecer aí, velho? Pode falar que eu sou truta. Vai, vai na fé. Vocês vão ver. Ele falou que você fez uma tatuagem e tal, que você me mostraria. Ai, você fica louco. Deixa eu me mostrar. Ó, deixa eu te mostrar. Tá vendo aquela rua ali, ó? Você vai reto e vira à direita que você vai sair no estúdio do meu primo. Estúdio de tatuagem. Eu fiz lá, fala que foi a Jaque que indicou que você vai ganhar um descontão, tá bom? Não, mas deve ter alguma coisa errada, porque ele me falou outra coisa. Mostrou? Mostrei. E aí, gostou? Não, peraí, eu não atendi o tio. Não, você deu o dinheiro que você quis, eu não falei que ela ia mostrar corpo, nada, não. Você acha que ia mostrar o meu corpinho aqui na rua? Você chega do nada assim, pega o dinheiro dos outros... Não, peraí, mano, né? Não, peraí.